O que que foi, pô? Os caras barroam o óculos. A turma que tá aí de fora aí acha que aqui é tutaria, rolho, confusão, né? Uma só maluco, né? Não pode nem abraçar muita mulher. Não, o negócio aqui tá organizado. Matuto tá de olho, pô. Matuto tá de olho. Falei, ó. Posso comprar uma cerveja aí pra comprar? Aqui não é de cerveja. Falei, mas aí, ó. Não. Fuma aqui, pode? Não. Falei, mas aí, como é que eu posso fazer? Chegou nosso sushizinho, inclusive lá do Sushi Fellas, né? Tava bom, não tava, pô? Tava bom pra caralho. É o melhor sushi que... Não, top mesmo. E aí, eu segui, né? Foi comer. A hora que a gente subiu, tava apagado, não tinha mais ninguém, mano. O Matuto só falou, ó, já deu horário, mano. Descendo, comendo mal no quarto. Caralho, velho. Como é que chama lá? No porão? No calabouço. Não, no calabouço é a academia, lá é o outro nome. Porão, é o poço. É o poço. O poço é embaixo da calabouço, hein? Não vai arrumar, pô. Não vai arrumar. Foi massa, viu? Parabéns, gente. Tô só falando aqui... Gostou da estrutura, rapaz? Pra caralho, aqui é uma cultura de energia com culturas diferentes. Igual a gente, dos sertanejos, eu nunca tinha vivido, assim, uma parada. Mas todo mundo respeitoso. Cada um respeita o seu limite, né? É. A galera chega putaria aqui, pô. Não é... Não, não. Inclusive, eu vou mandar até pra minha mulher esse aqui, ó. É. Não é nada a ver, pô. Não tem nada a ver com os dois. Perdeu a mulher, chegou namorado, tá indo embora, com certeza. Você perdeu a mulher, pô? Perdeu. Sério mesmo? Não teve nada aí demais. Eu sei, pai. Eu acho que tem, mas eu vou explicar depois. Vou mostrar aqui, mas me bloqueou aqui. Vamos ver se vai com esse vídeo. Ô, Letícia. Põe essa Letícia. Letícia, gente boa. Perdeu o menino. Não precisa nada de errado. Aqui o time tá tudo organizado. E outra... Os caras... Os caras é 14, se quiser, pai. Nossa, mas também o que você aprontou, né, pai? Não, eu tava aqui profissional, trabalhando. Tava treinando. Meu Deus, viu que ela te engana, pai, que eu vejo? Olha aí. Mesmo, ganhou. Sinto o botão. Meu Deus, bloqueou, pai. Olha aí. Mas, ó, eu queria só falar o seguinte. Mas e aí, pai? Aqui, homem dorme embaixo, mulher dorme em cima. Você não pode ficar encoxando, abraçando as mulheres. E não pode também fazer sexo. Se fizer, tá cortado da casa e ir pra autora. Então... E aí, pai, o que você tá fazendo aí? Colocando a película aí. Lacrar, pai? Lacrar. Lacrado. Não dá pra ver nada agora. Blindado, pai. Camburão chegando no rolê, mano. Não dá pra ver nada. Lacrado. Lacrado. Explica pra galera o trampo que você faz aí. Quanto tempo que você faz. Aqui a gente tá colocando a película G20, no para-brisa dele. Uma película cargo. De dentro pra fora, vai dar pra enxergar tudo. Tuma que por dentro aqui, ó. Pessoal, olha só. De fora, ninguém enxerga nada. De dentro dá pra ver tudo, ó. Mas você coloca por dentro, né? É, eu coloco por dentro. Ela tem redução de calor também. A película é muito boa. Não deixa a temperatura entrar quase... Olha que tá do lado aqui. Já tá escuro, rapaz. Já é carbon também, né? É, ele é carbon também. É uma película G5. Que é de dentro pra fora também dá pra enxergar bem. E por fora fica assim, lacadão. G5 é o... Qual que é o mais escuro? É isso aqui, ó. É o da lateral, G5. Na frente é a intermediária. Isso, a carbon aqui é qualidade, é isso? Qualidade top. É mais caro? É mais caro. A película é mais cara, mas também tem uma qualidade muito boa. Então, carbon é uma marca, não? É, é uma marca de filme. É só a marca. Igual que a gente vai fazer no parabrisa agora. Caraca, velho. Lacrano. Você faz trampo em casa ou...? Residência. Tem de residência. A gente tem loja física também. Fica no Ipiranga. Então é isso, rapazada. Lacramo. Avelar, velho. Pra colar no... Tá como? Camburão, filho. Sabe o que eu percebi? Você é uma pessoa que não liga pra carro, não liga pra bem material. Eu nunca vi você falando, pô, aquele cara tem dinheiro. Não. Pô, aquele cara tem um carro bacana. Não. Mas você só... Eu acho bonito, mas eu valorizo a essência da pessoa. Nunca, galera. Isso é sério. Eu nunca vi a Elisa falando de carro, de moto, de influência. Pô, aquele cara tem 30 mil seguidores. Nunca vi na minha vida. Não. Isso ninguém pode negar. Não, é que eu sou uma pessoa assim, ao mesmo tempo que eu sei que eu tenho que fazer sempre essa coisa de ser marqueteira e etc. Ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa mais ligada a valorizar a essência. Mas assim, eu admiro. Eu vejo que a pessoa tá correndo atrás e ela consegue conquistar. E aí eu acho legal. Top. O que você achou desse carro, Nath? Nossa, esse carro é muito velho. Ah, eu vou falar. Eu não vou deixar de falar que é bonito. O carro é maravilhoso, gente. Tipo... Você tem um sonho? Você tem carro? É porque eu não tenho prática. Uberzão no Rio. Eu não tenho prática de direção. Aí, por isso que eu tenho medo. Eu ainda dirijo muito devagar, assim. Você tem sonho? Qual o sonho material, assim, de falar? Então, agora... Tipo assim, foi o meu empresário que botou isso na minha mente. Que era um pessoal muito simples, muito simples. Simples. Dormiu lá no meio do povo ali. Então, aí ele falou assim... Não, você vai ter que ter isso. Você vai ter que ter aquilo. Ele incentiva, né? Ele incentiva muito, assim, a eu conquistar as coisas. Então, hoje em dia é o meu sonho. É ter uma casa na Barra da Tijuca. Ter um Jeep Compass. E... Aí eu acho que são essas duas coisas. Viajar, você tem algum sonho? Eu quero conhecer Fortaleza. Porque eu acho muito bonita as praias do Nordeste. Assim, eu olho... Eu ainda não conheço Fortaleza. Que dia você quer ir? Que dia que você quer ir? Ah, eu não sei. Qualquer dia. Porque eu acho a praia tão bonita. Quer ir comigo esse ano? Quero. Esse ano ainda? Tá pago. Fortaleza. Fortaleza. Porque as praias são muito bonitas lá. Quando você tá livre? Você para há quatro dias pra gente. Ai, nossa, eu quero. São Paulo. A gente sai quinta, sexta, sábado, domingo e volta segunda. Nossa, eu vou adorar conhecer Fortaleza. Porque é um sonho. Quando tu quer ir? Daqui 20 dias. Daqui duas semanas. Que eu tenho uma viagem pra ir também. Então. Eu tenho a minha agenda que eu anoto as coisas. Eu olho ali e já deixo... Você manda pra mim? Seu sonho vai ser realizado. E pra Fortaleza. Ai, Fortaleza. Nossa, eu adoro o Nordeste. Adoro. Então tá fechado. Eu quero. Tá marcado já. Então é isso, mano. Isso é bom. Tá marcado já. Tamo lacrando, Elisa. Pra galera não ver quem tá... Tu gostas de fazer no carro? Eu nunca fui assim, uma pessoa de fazer em lugares diferentes. Porque eu sempre namorei o meu. Então não tinha carro. Os caras não. Assim, foram raros. Os caras que tinham dinheiro, então... Cara, Elisa é essência, Félix. Pode falar o que for. É porque os caras, assim, humildes, que sabem fazer o babado. Os caras muito ricos, assim, eles... Ah, já tem dinheiro, eu não vou caprichar. Não vai caprichar. O cara pobre tem que ralar. Cadê o velho, Elisa? Deixa eu falar. Ô, velho, chega aí, pai. É bem isso, né? Olha o que Elisa falou, pai. Que ela gosta de homem pobre, pai. Que homem pobre sabe fazer. Homem rico já tá rico no... É porque, assim, se o cara, ele vier da humildade, aí ele vai lá caprichar. Agora, se ele já nasce em berço, assim, de ouro e for uma pessoa rica, às vezes ele não quer fazer muita coisa que ele é... Sabe? É, pai, entendeu? É a mesma coisa dos lisos, pai. É porque, assim, ó... A gente tem que fazer... Faz caprichado que é pra... Depois... Entendeu? Pra ficar... Ah, oportunidade é a única, então a gente tem que caprichar. Mas você nunca fez no carro? Eu já fiz, já. Assim, tipo, ano passado, eu terminei com uma pessoa e a gente fez no carro, assim, tipo... Eu não sei se era vindo da Brasil, era um lugar bem movimentado, assim, no Rio. Aí ele pegou, ligou o alerta, assim, como se o carro dele tivesse com efeito e a gente transou. Assim, foi muito bom. Tinha seu filme, pai? É, o carro dele tem seu filme, é um Focus. Ah, eu não posso falar muita coisa, não. Porque ele é casado. Vixe Maria, acabou. Não, é. Ai, Lívia. Dando trabalho, dando trabalho essa mulher. Viveu, pai. Viveu, viveu. Tô colocando seu filme. Quem sabe? Não, não tô falando nada. Calma. Vamos gastar a onda desse pré-treino. Tem que fazer isso tudo agora. Tá no pré-treino? Bateu ainda? Nossa, tá gelada a minha mão, gente. Que isso, ó. Bateu, pai. Bateu. Gasta a sinergia, né, pai? Não, pai, também. Então é isso, Feliz. Elisa Sandes mandando a real aí. E a gente colocando um sul-filme aí, rapaziada. Se você quer colocar um sul-filme, chama a rapaziada aí. Impact Filme. Vai até sua casa, você vai lá também. E marcha. É isso, pai. Lacrou. Agora eu vou lavar o carrão, né, pra ficar. É só lavar agora e no final de semana. Marcha. Então é isso, rapaziada. Eu vou deixar a galera do Impact Filme aí. Você que tá precisando. São Paulo inteiro? São Paulo inteiro, região. A gente vai até o local. E tem lá na loja física também, né? Eu vou deixar o WhatsApp e o arroba também. É isso. É louco, mano. Agora o bichão fica de tanque de guerra, rapaziada. Avelar. Caraca, rapaziada. Apura, pai. Olha o golzinho, fãs. Mandei limpar também. Avelar. Tá tudo limpeza. Tem alguns detalhezinhos no golzinho. Nada de funilaria pesada, mas tem alguns detalhes, né? Talvez eu vou dar uma limpeza geral. Geral que esse golzinho a gente não velopou, né? Mas é um puro, fãs. Esse é meu sonho, minha meta. Foi ter um golzinho turbo, fãs. Rebaixado. Legalizado turbina. Legalizado turbo. Legalizado suspensão. Legalizado tudo, fãs. Tá 100%.